Muito obrigada, Sr. Presidente. Cumprimentar o Sr. Ministro, o Sr. Social Estado. Sr. Ministro, temos vindo aqui a referir que não podemos falar de mar sem falar na região autónoma da Madeira. A importância da Madeira é bastante significativa, quer na dimensão, quer na área, quer na plataforma continental, quer na biodiversidade, quer nas reservas, quer até nos santuários como as Ilhas Selvagens, aliás, reservas a estas marinhas que foram pioneiras em Portugal graças à visão do Governo Regional da Madeira. Mas não estamos, Sr. Ministro, aqui para falar do Governo Regional da Madeira, mas para fiscalizar aquela que é a atividade do Governo da República. O Sr. Ministro fez aqui algumas referências na sua intervenção inicial, ainda que bastante vagas, em relação à Madeira, em comparação com as que fez com a outra região autónoma e, por isso, a primeira questão, Sr. Ministro, que gostaríamos de colocar e gostaríamos de que esclarecesse é qual é que é a visão, qual é que é o envolvimento, qual é que é o papel que este Governo da República dá à Madeira na Estratégia Nacional do Mar. Há outra pergunta que continua até à data sem qualquer resposta por parte do seu Governo e que voltamos a colocar e que se prende com atraso na portaria da segurança a bordo. Gostaríamos de saber porquê que ainda não foi aprovada esta portaria, que está em falta. Relembramos que esta portaria já devia ter sido publicada em Fevereiro. Estamos em Julho, ou seja, quase no final da primeira sessão relativa e o Governo ainda não esclarece qual a razão para também atraso na publicação desta portaria. Sr. Ministro, continuamos apenas com esta circular. O processo de consulta pública da portaria, entretanto, já terminou a 15 de maio. Sr. Ministro, já passaram 5 meses desde a data prevista para a regulamentação e um mês e meio do fim do processo de consulta pública. O tempo vai passando, passando e até agora continuamos sem a portaria. Portanto, gostaríamos de uma vez por todas que esclarecesse o que se passa com esta portaria, que é importantíssima para a Madeira, por que motivo o Governo ainda não a publicou, quais as razões do atraso e quanto prevê o Governo publicar a portaria em falta. Para terminar, também em relação às pescas, gostaríamos de saber quais são os mecanismos de apoio às pescas que estão a ser acolicionados no âmbito do Fundo de Recuperação das Rúpes em relação à Madeira. Saber se estas medidas abrangerão todos os profissionais, armadores, para concluir, e também a indústria transformadora e também que o Sr. Ministro precisasse, aquela que também foi uma referência bastante vaga que fez aqui em relação à necessidade da minorização de frotas e o que podemos esperar destas negociações nesta matéria da renovação das frotas, que é uma matéria também bastante importante para a região autónoma da Madeira.